Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Genesífero Verde, canal Genesífero Titano Estou aqui na feira de Itabira, beleza? É dia de desembarque e eu vou filmar o desembarque dos animais aqui, ok? Beleza? Não é vídeo pesquisa de preço pessoal, é só para mostrar para vocês os animais que vão estar disponíveis na feira a partir de amanhã, ok? Já tem alguns animais, vamos lá Vai vender tudo, deixar nada para ele Agora aqui é deixar daqui Boa tarde Boa tarde Cuida do outro Da ele que sai Vamos Eita dois macacos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.